Fala pessoal, beleza? Aqui é Jesus Player na área trazendo mais um vídeo para vocês para o canal. E desta vez eu vou mostrar a vocês como configurar o seu volante Logitech Drive Force GT. Para jogar Euro Truck Simulator 2, eu vou deixar na descrição do vídeo como configurar o volante geral e aqui vai ser só especificamente para o ETS2. Primeiramente eu tenho que estar com o driver instalado, ele vai estar aqui embaixo, pode estar ali, mais para lá, mais para cá, mas ele vai estar nessa parte aqui da área de trabalho, nessa barra e você clica aqui nele duas vezes. O meu eu já abri aqui antes, mas costuma na primeira vez que você for abrir, ele demorar a carregar. Tenha paciência que ele vai abrir. Em opções globais, você vem aqui em opções, configurações globais, dispositivo. Primeiramente eu vou ensinar também como criar o perfil para o ETS2, igual no vídeo anterior. Mas se você joga muito ETS2, você configura aqui de acordo com o jogo. Por quê? Porque se não carregar o perfil na hora do jogo, carrega configurações globais. Com essas configurações globais, você já pode jogar o Euro Truck Simulator 2. O perfil é para que cada jogo tenha sua configuração. Então, se eu for jogar um Race 07, eu tenho que ter um perfil lá, igual eu tenho, porque se não vai ficar com essas configurações. E o que acontece? O volante lá vira de 220 a 240 graus. Se eu colocar 900, eu vou ter que colocar 900 aqui. Se ele não carregar o perfil do Race 07 e inicializar com o Globais, eu vou ter que andar com os 900 graus configurados aqui. Já no perfil, ele acionou o perfil e vai funcionar os 240. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se você joga muito jogo de corrida, deixa os globais de acordo com os jogos de corrida em geral. Porque ocorre algumas vezes do perfil não carregar. Tipo, você abre o jogo, e aí assim que você abre o jogo, você entra nele e na hora que vê as configurações estão funcionando com as configurações globais. E não com a configuração do perfil. Por que? Porque o perfil não carregou. Aí você tem que fechar o jogo, abrir o drive e abrir o jogo novamente. De preferência, abrir o jogo pelo seu perfil dentro do driver, né? Que é aqui. Então, vamos aqui, voltar aqui, opções, configurações globais. Deixa 116 aqui na intensidade global e intensidade e efeito salto 90. Esse pro Eo Truck Simulator 2. Pra jogos corrida, é bom deixar menor. Por que? O que é essa intensidade do efeito salto? Quando você está com um caminhão, um carro, qualquer veículo, e aí o que ocorre? Você está fazendo uma curva, assim que você termina de fazer a curva, se você solta o volante, ele vai voltar sozinho, ele vai centralizar. Isso é a intensidade do efeito salto. Quanto maior a porcentagem, mais rápido ele vai voltar. Quanto menor, mais devagar a volta. Por que jogos corrida tem esse efeito salto menor? É bom deixar. Por que jogos corrida você vai dirigir com o volante de 180 a 360 graus no máximo, né? É claro, esse é o gosto seu, mas as configurações mesmo dentro do jogo, lá, olhando, ali mesmo na imagem, o volante vai rodar no máximo 360 graus pra jogos corrida. E isso se os jogos de corrida tiver configuração pra mais, né? Mas geralmente é até 360. Igual o rei 07, é 240, 220, 240, né? Então, se eu tenho 240 graus, eu vou rodar, 220, 240, eu vou rodar no máximo isso. Porque pra que eu teria uma inércia muito grande? Não tem necessidade, porque na corrida você tem que manter as mãos no volante. No caso de Aerotruck Simulator, simulador de ônibus, city car driving, você vai virar os 900 graus, né? E assim que você terminou a curva, é foda, você tem que pegar e virar tudo de novo, né? E assim, na marra. Já a intensidade, nem que seja o mínimo que ela tenha, ela vai te ajudar a voltar. Ou então você só solta e ele volta pro centro novamente. Então é bom deixar esse efeito salto entre 70 a 100. Eu gostei do 90, então eu vou deixar 90. Eu recomendo deixar isso que tá aqui, 90. Intensidade do efeito salto 100%. Aqui não deixa ativado, deixa desativado também. E aqui permitir que o jogo é ajuste configurações. Igual eu falei, já dá pra jogar Aerotruck Simulator. Mas o interessante seria criar um perfil igual eu já tenho aqui. Você tem que selecionar um jogo, criar um novo perfil. Coloca aqui o nome do seu jogo, no caso aqui o nome do ETS2, né? Procurar o arquivo executável. No caso, você tem o PPP2 aí, ou um disco mídia física. Você, logicamente, vai instalar ele aí. E aí dentro da pasta Aerotruck Simulator 2 vai ser diferente. Mas na Steam é o seguinte. Eu tô aqui dentro da minha repartição G, né? Eu sei que a Steam tá instalada aqui. Então você vem em Steam. Steam, app, camon. E você que tem todos os jogos do seu destino. No caso, nós queremos Aerotruck Simulator 2. E viemos aqui na BIM. Eu recomendo deixar no x86, né? Vai depender de qual você abre. Apesar que até o momento o multiplayer só abre o 32 bits, né? O 86x. Então deixa aqui, clica e pronto. Já tá lá setado o seu arquivo executável. Por quê? Porque quando você abre o jogo, vai acionar o drive, o seu perfil, que é esse executável. E aí vai vir as configurações que você configurou no perfil aqui. Coloca o íconezinho que vai ficar bonitinho e dê um OK. Eu não vou dar OK porque senão vai sobrescrever o meu. Vou projetar aqui. E aí você vai tá com ele aqui. Geralmente fica selecionado. Se não tiver selecionado, é só você escolher. Está selecionado. E vem em Editar em Configurações Específicas de Jogo. Em Configurações Específicas de Jogo, né? Você, eu acho que vai tá desmarcado. Marca aqui. Marca aqui também. Marca essas duas opções. 116, igual tava lá também. 90, igual tava em Configurações Globais. 100, igual nas Configurações Globais. Usar Configurações Específicas do Volante. Aqui você deixa os 900 graus também. Usar Configurações Especiais de Jogo. Ativado, ativado. Tranquilo. Ok. Pronto. Eu recomendo, quando for jogar um perfil, abrir por aqui. Porque igual eu disse, costuma não carregar. Aí você vai ter que abrir pelo Drive. Mas pode abrir tranquilo pelo Executável, na área de trabalho, pela Steam, onde você quiser. Dentro da pasta. Isso aí não importa, né? Então vamos lá pro jogo pra mostrar. Porque agora o Drive já está configuradinho, bonitinho pra você jogar. Mas tem que ser configurado dentro do jogo. Então pessoal, estamos aqui dentro do game. E vou mostrar aqui como configurar no jogo, né? Aqui você vai ter que criar seu perfil, né? Ou se você já tiver com seu perfil criado, é só selecionar. Temos que esperar carregar. Eu não gosto de falar no momento de descarregamento, não. Por causa que quando eu estou com o webcam, costuma travar a minha fala, né? E é o seguinte. Você vai vir aqui em Opções. Vai vir em Controles. E aqui vai estar o painel do controle, no qual você vai configurar o volante, em geral. Aqui você vai ter que selecionar Teclado mais Logitech Drive Force GT USB. Aqui, deixa volante, sequencial, transmissão automática, adaptativa, eu deixo desativado. Sensibilidade da direção, eu aumento um pouquinho só. Essa não linearela da direção, eu não mexo nela, porque senão quando você virar um pouco o volante, né? Digamos, você vira o volante Teclado, ele vai virar menos. Apesar que quando você terminar de virar o volante, os 900 graus, ele vai virar. Mas só que ele vai começar a girar devagar. Força de feedback, você ativa se estiver desativado. E deixa aqui, dessa forma, as configurações. O ganho de força de feedback, eu gosto de deixar aqui. Rigidez da força do feedback, né? Que fala feedback, força de feedback. Centro da força de feedback. Eu deixo aqui. Infelizmente, não tem porcentagem. Eu gosto de ver, eu não gosto sim de visual, eu gosto de porcentagem. Mas não tem força de feedback do motor, força de feedback. Isso aí vai ser ao gosto seu. Eu me adequei com essas configurações, é o que eu achei melhor para mim. E a força de feedback de colisão eu deixo alto. Aqui, eixo de direção, você vai ter que clicar e girar o seu volante. Apesar que o meu volante está duro, né? Como se não estivesse dentro do jogo. Não é o certo. Mas beleza. E aí, parece que ele não acionou o driver. Centralizar a ação. Aqui, a zona morta, eu gosto de deixar no zero, né? Para jogos de corrida, eu costumo deixar um 1, 2%, mas aqui eu deixo no zero. Aqui, centralizado, o modo de eixo de direção. Eixo de aceleração, eu gosto de deixar aqui controle de aceleração. O que você vai ter que fazer, né? Aqui, é o acelerador. Você vai ter que apertar aqui e pressionar o acelerador. Aqui, se não modificar, deixa invertido. Eu gosto de deixar aqui essa zona morta. E no eixo de brake, que é o freio, você aperta o freio. Mesma coisa, acelerador, acelerador, aqui você aperta o freio. É invertido também e não mexe mais nada. Beleza. Aqui já está configurado o seu volante, né? Mas aí, eu vou mostrar aqui as configurações que eu deixo no teclado. Mas antes, a jogabilidade. Você vai ter que vir em jogabilidade, se você começou o jogo, porque vai estar algumas coisas marcadas aqui. Ou desmarcadas. Aqui eu deixo marcado o simulador de fadiga, centralização automática de direção. Apesar que isso aqui é só controle ou teclado, não tem nada a ver com o volante. Não vai afetar. Aqui eu deixo sequencial. Provavelmente vai estar automático, né? É queda automática dos eixos eleváveis. Eu deixo marcado e deixo marcado o consumo de combustível real. O restante eu deixo desmarcado, que é retardo automático, freio de motor automático, ligar a parte elétrica de partida automática. Isso aqui eu já deixo tudo no volante, né? Porque senão perde um pouco a simulação do jogo. Então eu deixo a maioria disso desmarcado. Eu deixo o mais real possível. Mostrar limite de velocidade. Aqui é velocidade e limite visualizador da rota. Eu gosto de deixar aqui, né? Passo grande controle de cruzeiro. Quilometragem. 5 km. Aqui você seleciona o controle de cruzeiro. E aqui você, tolerância do controle de cruzeiro. Eu deixo aqui no zero mesmo. Probabilidade de chuva. O que você seleciona o tanto que você quiser. Eu gosto de deixar aqui. Eu vou tentar aumentar um pouco, porque custa chover. Notícias. Eu deixei marcado, que aparece notícias de iniciação do jogo. Imagem em destaque. Também eu deixo marcado. Mostrar a cena do marcado também. Inverter o mouse. Não. Porque senão vai inverter. Se você vira para a esquerda, vai para a direita. E vice-versa. Rotação da câmera baseada no volante. Eu deixei um pouco, mas atrapalha. Porque, tipo, você vira o volante, ele vai virar... A câmera dentro da cabine vai virar também. Rotação da câmera da direção em marchas ré. Aqui tem uma rotação de câmeras. Deixo normal aqui. Rotação da câmera. Câmera de movimento físico. Esse eu deixo ativado. Fator da câmera de movimento físico. Eu deixo centralizado mesmo. Física do acessório do DLC. Essa DLC é só se você tiver ela. Eu pretendo ver se eu consigo comprar na Black Friday para nós. Mas não tem, não dá para ativar. Idioma português. Europa continental. A predisposição de região é uma moeda. Eu deixo europeu. Mas vamos ver se tem brasileiro. Porque antes não tinha. Parece que tem. Deve ser esse real aqui. Usar relógio. Eu falei... O meu jogo, a última vez que eu joguei mesmo, foi 1.18. Está na 1.21. Eu joguei pouquinho até agora. Nessa versão. Então tem muita coisa aqui que adicionou. Mas eu não sei ainda. Eu tenho que configurar de acordo com essa versão. Unidade de comprimento. Quilômetro. Quilômetros e toneladas. Aqui. Unidade de peso. Unidade de temperatura. Celsius. Porque tem fireweight aqui também. Eu acho que sempre fala. Fireweight. Voltar ao padrão. Eu tenho marinha de clicar aqui. Porque geralmente você configura e clica em aceitar. Mas não clica mais na área, galera. Senão vai voltar todas as configurações que estavam antes. Ainda lá. Eu cliquei em voltar. Mas ainda lá. Você pode clicar lá. Em teclado. Em teclado aqui. Como que eu deixo? Acelerador. Não mexo. Não mexo. Não mexo. Vou mostrar só os que eu mexo. Não vou ficar falando aqui. Os que tem aqui não. Porque você só lê. E você já sabe. Eu deixo aqui o passar marcha. Geralmente fica o inverso. Tipo. Igual. Tem um mais e um menos aqui. Mais para trás. Menos para frente. Então você passa a marcha para trás. Mas eu venho aqui. Clico. E aperto para frente. Voltar marcha. Diminuir. Aperto para trás. Desligar o motor. Eu gosto de deixar aqui nesse centro. Dessa bolinha vermelha. Parece com um enter. Deixa eu ver aqui. Ligar. Desligar o motor. Está certo. Tanto ela. De all center. Controle. Freio de mão. Eu gosto de deixar aqui no R3. O freio de motor. Eu gosto de deixar no R1. Essa borboleta aqui atrás. Não mexi aqui ainda. Eu não configurei. Aumentar retarder. Eu deixo nessa rodinha para cima. Diminuir retarder. Rodinha para baixo. Nessa rodinha vermelha. Seta esquerda. Eu gosto de deixar no menos. E pisca direita. Eu gosto de deixar no mais. Era para estar seta direita. Coisa estranha. Um ficou seta. Outro ficou pisca. Não está bem traduzido. Então aqui direito mais. E esquerda menos. Aviso de perigo. Controle. Triângulo. Eu coloquei o triângulo aqui. Modos de luzes. Aviso de perigo é a pisca alerta. Não sei porque está traduzido mal para caralho. Modos de luzes aqui. Eu deixei aqui no L1. Essa outra borboleta aqui atrás. No meu lado esquerdo. Faróis de luz. Eu deixei no L2. Esse aqui de cima. Ele muda entre baixo e alto. Buzina. Tem luz rotativa que está no O. Deixei no teclado mesmo. A buzina aqui eu deixo no centro. Igual se fosse em um carro normal. Vou buzinar. Você pode meter a mão. Só se eu não apertar o outro botão. Eu vim aqui e apertar mesmo. Buzina de ar não coloquei. Limpadores. Deixei no L3. Controle de cruzeiro. Deixei no PS. Botão PS. E aqui câmera interna. Eu deixei para cima. Porque eu vou mostrar aqui. Tipo olhar a esquerda. Eu coloquei o botão esquerdo. É o que acontece. Pode colocar olhar a esquerda, olhar a direita. Aqui no botão esquerdo e direito. Só que o que eu quis. Eu quis colocar olhar a direita. Já visão interna. Porque já olha diretamente para o lado esquerdo. Senão ele tem que virar devagarzinho. Eu vou mostrar para vocês no jogo. E aí virar devagarzinho até voltar é chato. E aí o que acontece. Eu coloquei aqui no modo esquerdo. Botão esquerdo. E olhar a visão interna direita. No esquerdo. No direito. Desculpa. E o direcional para cima ele volta. Tipo olhei para o canto. Aperto para cima ele centraliza de novo. Olhei para a esquerda. Eu aperto para cima ele centraliza de novo. Ativar. Ativar aqui seria. Digamos você pegar uma carga. Eu deixei no X. O X aqui. É engatar. A carga. No caso T ali. Você pode colocar quadrado. É o menu. Eu deixei start aqui o menu. Apesar de eu não gostar de deixar o menu no start. Porque eu gosto de deixar no start. Para tirar aquele quadradinho do lado. O controle de borda do lado. Depois eu configuro isso. Control e select para ver o mapa do mundo. E pronto. Essas são as minhas configurações. Eu jogo tranquilo com elas. Você pode colocar o que você quiser. Eu estou mostrando a minha. Tem uma galinha ali pulando. Para a horta aqui do vizinho. Você não pode andar livremente pelo mapa. Porque você não tem um caminhão. Dirigir papapá. Então eu tenho que pegar um trabalho. Vamos pegar um trabalho lá. Igual eu falei. Olha o Force Feedback. O volante está forte. Porque não foi ligado o carro. Ou o caminhão. Liguei o caminhão. Ficou mais leve. Igual aqui. Olho para a direita. E aperto para cima. E volto para a esquerda. Vamos dar uma saída ali. Para mostrar para vocês. Olha para a esquerda. E já olho devagar. Olha lá. Olhei para a direita. Olho para a esquerda. Volto para cima. E assim. Eu já. Faço. O contorno aqui. Bem legal. Eu gosto. Eu adorei bastante. Deixei esse controle. Aqui. Freio de mão. Igual eu mostrei. E aqui. Liga. O. O. O limpador de vidro. Ali. Farol. Estava desligado. Liguei. Olha. Farol de garagem. Liguei o farol. Olha lá. Alto e baixo. Freio de motor. Agora. Antes você podia utilizar o freio de motor acelerando. Agora não. Agora você tem que desacelerar e apertar. Então é muito bom você está fazendo a curva. Já quase na curva. Você já aperta aqui. Dá uma freada antes da curva. Já segura aqui o freio de motor. E beleza. Então essas são as minhas configurações. Espero que você tenha conseguido. Conseguido configurar o seu volante. Para o Eurotruck Simulator. E qualquer coisa aí. Qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. Se te ajudei. Dá um. Inscreva-se. Bonitinho aí. Para nós. Dá um joinha também. Vai ajudar bastante o canal a crescer. Muito obrigado aí. A quem viu o vídeo até este momento. E até mais. Um grande abraço. Jesus. Valeu.